Mais de 70 mil pessoas seguem desabrigadas depois das chuvas que atingiram cidades de Pernambuco. A gente tem mais informações com o Léo Souza. Passa de 71 mil o número de desabrigados ou desalojados por conta das fortes chuvas em Pernambuco. De acordo com a Defesa Civil do Estado, até o domingo, 9.631 pessoas estavam desabrigadas e 61.596 desalojadas em 123 abrigos de diversas cidades. Os temporais que tiveram início no fim do mês de maio já causaram as mortes de 128 pessoas. Segundo o governo pernambucano, dos 57 municípios atingidos, 37 decretaram situação de emergência, entre eles a capital Recife e Olinda. É desesperador, né? Se pensar nesse número, 71 mil pessoas... O Maracanã é lotado. É, que estão agora sem poder voltar para casa depois da chuva muito forte. Que coisa. Isso depois de a gente discutir aqui, trazer informação de que era possível prever isso, né? De que ao longo dos anos é possível promover obras para evitar esse tipo de situação. Como isso não foi feito, neste momento a gente pode ajudar, você pode ajudar os atingidos pelas chuvas por meio da campanha Ban de Abraça, em parceria com a Central Única das Favelas e também a Frente Nacional Antirracista. Como é que faz para doar? Tem um QR Code, aquele código, né? Em preto e branco aqui na nossa tela, para quem está acompanhando pelo YouTube. Quem não está acompanhando pelo YouTube, pode acessar o portal band.com.br. Lá todos os caminhos também são indicados.